35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, olha só. O que o apóstolo Paulo fala para os cristãos de Roma? Quem nos separará do amor de Cristo? Então, por que nós estamos reunidos aqui? Nós não estamos reunidos aqui por pessoas. Nós estamos reunidos aqui por causa do amor de Jesus. O que é graça? Quando você ouve muito falar de graça, graça é o favor imerecido. Como assim? Então, antes de Jesus, havia só a lei. Depois de Jesus, nós viemos para a graça. Tanto é que o apóstolo Paulo diz, a tua graça me basta, a tua misericórdia me basta, a tua compaixão me basta. Então, eu não sou merecedor. Nós não temos mérito, mas ele nos fez merecedores do amor de Jesus. Então, não importa o que você está passando. Não importa a luta que você está vivendo. Não importa a tribulação que você está passando. Aí você diria assim, meu Deus, mas o que eu fiz? Eu sou um homem correto, sou uma mãe correta, sou um pai trabalhador, sou uma pessoa tão esforçada. Eu não faço mal a ninguém. E por que eu estou enfrentando essa luta? Porque você tem capacidade de vencer essa luta. E através dessa luta que você está enfrentando, você com certeza vai ajudar outras pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo fala, quem vai nos separar do amor de Deus? Então, gente, nada nem ninguém pode separar você do amor de Deus. Por que nós estamos aqui reunidos? Porque nós temos o amor de Deus conosco. E o amor dele não é pago. Você não paga por esse amor. Jesus não quer uma troca. A troca que ele quer é só a sua vida. Coloca a sua vida, nesse momento, à disposição de Jesus. Se você, por exemplo, ainda não se batizou nas águas. E você diz assim, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Então, por que o batismo nas águas? Depois a gente se aprofunda mais nesse assunto. Porque quando você entra nas águas, você está morrendo para aquela vida e começando uma vida nova. Mas eu já fui batizado nas águas e aceitei Jesus. Então, o seu batismo é válido e pronto. Você não tem a necessidade de se batizar novamente. Não há essa necessidade. Você já se batizou. Você já entregou a sua vida para Jesus. Você já foi lavado por Ele. E o que você entende dessa passagem? Nada pode separar você do amor de Jesus. Qual a tribulação que você está passando? É com o filho? É dentro do seu casamento? É com você? Às vezes você tem conflito? Você deixou de acreditar em você? Por quê? Porque o negócio deu errado? Se Deus está no controle da sua vida, aquele negócio não deu certo. Porque não era para dar. Porque Deus tinha uma coisa melhor para você. Aí eu não passei naquela prova da ordem. Eu não passei naquele exame. Não era para você ter passado. Você estudou, se capacitou, fez o seu melhor. Deus tinha um outro plano para você. Porque todo dia você ora. Senhor, livra-me do mal. Senhor, me proteja. Senhor, me guarda. E às vezes quando Ele te livra, quando Ele te guarda, você não entende. Você às vezes não entende por que isso aconteceu. Então, tudo o que Deus faz é bom. Deus está cuidando de você. Essa luta que você está passando, essa tribulação, essa guerra, essa batalha, essa dificuldade, não pode separar você do amor de Deus. É um problema no casamento? Isso não pode separar você do amor de Deus. Talvez você esteja aqui e se separou. Você separou daquela pessoa por motivos pessoais seus e eu não tenho o direito de entrar no mérito da questão porque você sabe o que você estava vivendo. Mas isso não pode separar você do amor de Deus. Ah, o meu filho tomou uma decisão errada. Seguiu um caminho que ele achou correto para ele. A decisão foi do seu filho. Mas a decisão do seu filho não pode separar você do amor de Deus. Jesus não tem nada a ver com a decisão que o seu filho tomou. Eu tinha um sócio. Esse sócio me traiu. Essa pessoa me virou as costas. Eu tinha uma pessoa que dizia que gostava de mim numa instituição, num lugar, numa empresa. E essa pessoa hoje nem me olha. Que ela continue sem te olhar. Mas isso não pode separar a gente do amor de Deus. Isso não pode nos separar do amor de Deus. Então, três lições que a gente tira aqui. Qual é a luta que você está passando? Qual é a batalha que você está vivendo? Qual o momento difícil que você está passando? Porque todo mundo aqui está vivendo alguma situação difícil. Ou você vai viver. Se a palavra não está encaixando para o momento que você está vivendo, ela vai encaixar para algum momento que você vai viver pela frente. Mas ela vai te trazer sustentação. E o que você tem que fazer? Você tem que reagir. Você não pode ficar como está. Reaja. Você não pode ficar parado. Você tem que reagir. Essa luta, primeiro, não pode nos separar do amor de Deus. Segundo, você tem que reagir diante dessa luta. Está difícil. Está complicado. Mas Deus está com você. Nós também estamos com você. No que precisar, pode contar conosco. Se for para chorar, a gente chora junto com você. Quando for para sorrir, a gente sorri com você. É para dar a mão, a gente dá a mão com você. É para dividir o pão, a gente vai dividir o pão com você. Mas nós vamos vencer essa batalha junto. Reaja diante dessa luta. Você tem que agir imediatamente. Aja imediatamente com você. Você tem que estar de pé. Essa é a mensagem para hoje. Fique de pé. Fique de pé. Levante a cabeça. Essa batalha, essa dificuldade, esse problema, essa luta, não pode separar você do amor de Deus. Fique de pé. A gente tem que sair aqui desse encontro para a batalha. Você tem que sair daqui e fazer os seus felizes. Se fazer feliz. Acreditar em você. Eu posso. Eu sou capaz. Eu vou conseguir. E terceiro. Lembrar-se que em todas essas coisas nós somos o quê? Mais que vencedor. Você já é vencedor. Gente, nós já somos vencedores. Não deixe ninguém taxar você de derrotado. Não deixa ninguém colocar você para baixo. Não deixa ninguém te desmerecer. Quando você encontrar pessoas que querem te desmerecer, corte a relação com essa pessoa. Quando você encontrar pessoas que querem contar a vantagem diante de você, corte a relação com essa pessoa. É uma relação de trabalho. Mantenha apenas o lado profissional. Mantenha apenas o lado profissional. Mas não traga essa pessoa para o seu convívio familiar. Não traga essa pessoa para o seu convívio pessoal. Essa pessoa não quer o teu bem. Tem gente que quer tirar o pior de você. Você vê que tem gente que fica provocando a pessoa. Provoca, provoca, provoca. Ela quer arrancar o pior de você. Não deixe tirar o pior de você. Em todas essas lutas que você está passando, por ser essa pessoa que você é, você é mais que vencedor. Então levante a cabeça. Acredite em você. Acredite que você pode. Acredite que você é capaz. Então quais as lições que nós temos? Quais as lições que nós tiramos? Reaja diante dessa batalha. Esse momento difícil que você está passando veio para te fazer mais forte. Para te estruturar. Não se esqueça. Haja imediatamente. Fique de pé. Você não pode se entregar. Você não pode se entregar. E lembre-se, em todas essas coisas nós somos o quê? Mais que vencedor. Você é mais que vencedora. Você é mais que vencedor. E quando aparecer alguém que quer colocar você para baixo, comparar você com alguém, comparar você com alguma coisa, dizer que não é bem assim, corte esse tipo de relação. É melhor andar só do que mal acompanhado. Por isso que Jesus se retirava e ia ao monte para orar. Por que nós viemos aqui hoje para orar? Para nós reabastecermos as nossas forças, colocarmos carga no nosso corpo, colocarmos carga na nossa mente, colocarmos o que é bom para dentro de nós. E nós vamos avançar a partir de hoje. Então não se esqueça. Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores.